O tempo voa, mas algumas coisas não mudam. Quero exemplo. Informação na hora do almoço é no Patrulha. E eu estou de volta para deixar o seu programa preferido do jeito que você gosta. É prego batido e punta virada. Patrulha da Cidade, agora com Mário César. Estreia segunda, dia 20, meio-dia, na TV Ponta Negra. Mário César.